Como pegar diamante do novo presente do Quai? Vem cá, que a Tati explica! Esse presente flash de diamantes vale 3 mil diamantes. Então, para enviar um presente como esse na live dos streamers, o patrocinador precisa ter 3 mil diamantes na carteira. Quando o patrocinador lança essa flash de diamantes nas lives, habilita um baú de 300 diamantes. Então, são distribuídos 300 diamantes para a rolagem. Então, o presente de flash de diamantes vale 3 mil diamantes. 300 diamantes desses 3 mil são distribuídos para a rolagem, para os espectadores. Então, 3 mil menos 300 são 2 e 700. Dos 2 e 700, 50% fica para o streamer e 50% para o Quai. Como que você, espectador, vai conseguir pegar um desses 300 diamantes? Vamos lá! Quando o baúzão é lançado na live, a primeira coisa que você precisa fazer rapidamente é clicar em cima desse baú. Mas atenção! Seja rápido! O temporizador desse baú dura apenas 3 minutos. Em seguida, você vai precisar clicar na foto do dono do baúzão, do dono da flash de diamantes. Daí, então, vai abrir o mini perfil do dono do baúzão e você vai seguir o dono do baú para você ter a chance de tirar diamantes dele. Em seguida, você vai aguardar essa contagem regressiva. Quando estiver no 10, 9, 8, você vai bater o dedinho o mais rápido possível em cima dessa bola amarela para tirar os diamantes do baú antes do temporizador acabar. Se você esperar o temporizador acabar, não terá mais diamantes para você. Os dedinhos são muito rápidos. Os dedinhos dos seus espectadores concorrentes são muito rápidos. Então, quando estiver na contagem regressiva, 10, 9, 8, 7, 6, tem que bater o dedinho o mais rápido possível nessa bolinha amarela para você conseguir tirar o diamante. Por exemplo, quando o patrocinador joga flash de diamantes, são distribuídos 300 diamantes para os espectadores da live daquele streamer. Então, por exemplo, nesse baúzão aqui, tinha um prêmio máximo de 53 diamantes. Aqui sempre vai ter um prêmio máximo entre 20 e 60 diamantes. Pode ter qualquer quantidade entre 20 e 60 diamantes. Uma pessoa, nesse caso, vai pegar 53, e as outras pessoas vão pegar de 2 a 20 diamantes até fechar nos 300. Então, esse baúzão aqui traz uma probabilidade ainda maior de você, como espectador, coletar o diamante. Mas você tem que seguir o dono do baú para você ter a chance de participar.